Então, buenas, meu Rio Grande do Sul, mas que coisa bagual, Tchê! Você, mais uma vez aí no teu rancho, na tua casa, no teu apartamento, no teu sítio, fazendo esteja onde você estiver, você está com o melhor da cultura gaúcha. Tchê, vai lá, faz o que eu te peço, rapaz. Prepara um mate com muita calma, porque eu tô chegando no teu rancho com o programa De Campo e Alma. Tchê, vai lá, faz o que eu te peço. O programa De Campo e Alma. Então, eu só tenho a agradecer. Estamos falando hoje, diretamente, da nossa velha capital, Viamão, mais precisamente, do rancho gaúcho aqui, do João Luiz Correia, onde tivemos uma hospitalidade, Tchê, ímpar. Daqui a pouquinho, o quadro da Cozinha Campeira, vamos ver o que o César Filho vai aprontar para nós. Mas hoje, no momento especial do programa, mais um, dentre tantos, eu trago uma amiga. Uma amiga que nós tivemos, fizemos uma amizade em comum, através de um grande nome da nossa música, um dos maiores, com certeza, já não está mais entre nós. E, naquela época, nos conhecemos, um talento único dessa pessoa, que eu vou apresentar para vocês. Canta uma barbaridade, traz um grupo para lado especial. O nome do grupo é lindo, né, Tchê? Flor de Mate. Eu vou dar o meu bom dia, e o meu o de casa, a ela, Graciele de Souza, seja bem-vinda ao programa de Campo e Alma. Ô, meu querido, bom dia. E que prazer te rever, Fábio. Bem, saudável, e levando a arte e a cultura para o mundo inteiro apreciar. Fico muito feliz, te parabenizando, já pela tua enorme audiência, e por este carinho que tu e a tua família do Campo e Alma tem com nós. Obrigada. Graciele, antes de nós apresentar essa gurizada, vamos dar a mostra do pano já de cara, com marca, pode ser? Mas, com certeza. E depois a prosa vai vir, com certeza. Mas e muita coisa boa, né, Tchê? Não podemos se perder, vivente. Vida, Rio e Tchamamé. Pra ti e tua família, que acompanham de Campo e Alma. Enquanto isso, a gaita vai chorando de saudade. E eu vou mateando bem devagarinho. Um Tchamamé e nada mais É o que te entrego Na despedida Na imensidão Perco o olhar Na correnteza Segue o rio Segue a vida É toda luz É todo amor Uma esperança Que se torna Mais doída Quem nunca amou Quem não perdeu Não sabe a dor De uma saudade Repartida Fica a dor De uma lembrança Uma lágrima que cai Leva a luz De uma esperança Na canoa Que se vai A tristeza Pede e vaza E os olhos A chorar Na corrente Dos meus sonhos Sigo em frente A navegar Vai canoa Vai canoa Vai Me leva por aí No embalo deste rio Quero seguir Vai canoa Vai Que eu tenho força e fé E leva a vida neste Tchamamé Vai canoa Vai Me leva por aí No embalo deste rio Quero seguir Vai canoa Vai Que eu tenho força e fé E leva a vida neste Tchamamé Pica a dor de uma lembrança Numa lágrima que cai Leva a luz Leva a luz De uma esperança Na canoa Que se vai A tristeza Pede e vaza E os olhos A chorar Na corrente Dos meus sonhos Sigo em frente A navegar Vai canoa Vai Me leva por aí No embalo deste rio Quero seguir Quero seguir Quero seguir Vai canoa Vai Que eu tenho força e fé E leva a vida neste Tchamamé Vai canoa Vai canoa Vai Me leva por aí No embalo deste rio Quero seguir Quero seguir Vai canoa Vai Que eu tenho força e fé E leva a vida neste Tchamamé Um Tchamamé E nada mais Que coisa mais... Te emocionou Eu sempre me emociono Quando a gente está do lado De pessoas Que trazem memórias boas Da gente E a gente viveu Muita coisa boa Né Fábio Tu sabe que eu ia comentar aqui Eu não comentei na primeira parte Pro pessoal ficar Tentar entender Qual era a nossa amizade em comum Né Exato Ataca a Zégua a Salvador Era o bordão Somos cria Deste grande apresentador Eu digo isso Porque na verdade Nos espelhamos Com certeza a Graciele Muito antes que eu Acompanhou bastante Volmir Martins E depois Eu tive um período Bastante longo com ele também Aonde eu aprendi E entendi Como falar com o nosso público Com a nossa gente Com o público gaúcho Exato E é um legado Que nós estamos levando adiante Né Vamos apresentar essa gurizada Eu conheço alguns aqui Outros não Vamos mostrar para você Público Quem é que te acompanha Gente É o grupo Flor de Mate São todos flores Né Que a gente está aí Plantando Regando Essa gurizada boa Que nos acompanha Do meu lado No violino Luisa Tchetschelski Da cidade de Guaíba Que é sobrenome De artista Né Tchetschelski Modelski e Tchetschelski São parentes Viemos do mesmo lugar Quase Tchetschelski aí Vem de algum lugar Eu tenho que contar Ali querido Maurício Né Lá do sertão Sertão Santana Ali Meu querido Divago Olha o nome Diferenciado Que tem o rapaz Só falta Doutor Divago É Doutor Divago Da cidade de Tapes Ali Nosso produtor Arranjador Diego Lacerda Que dispensa comentários Meu compadre Parceiro Que a gente tem Aqui com a gente E ali Grande Marcos Abreu Baixista Compositor Baixista Ah tá louco Esse Mar Bom Primeiramente Sejam todos Muito bem vindos Ao programa do campeão Mas Tchê Vamos parar de rasgação Vamos meter música Nessa prosa O que tu acha Tchê É bom né Tchê Vamos cantar Uma música agora Que por coincidência Ou não Evidenciando a força Da mulher gaúcha Que essas mulheres Que tão no laço No campo Música aí do Rodrigo Bauer E do Marcelo Do Tchê Mulherada do laço Alô as nossas Laçadoras do Brasil Tchê Simbora E na licença Mulherada Que tá chegando As laçadoras Do rodeio A trança é boa E ela confia no braço A mulher campeira Conquistando o seu espaço A trança voa E ela confia no braço Lá vem a mulher campeira Conquistando o seu espaço Mulher de fibra Que não cansa E não dispara Que sabe usar O fio da espora A mão do freio Abre o cavalo Meu irmão E te prepara Que está chegando A laçadora Do rodeio O agargue o laço E ouve o grito Da torcida Sentindo o sangue A adrenalina Que transborda Ela conhece As artimanhas Desta vida Procura Volta Corta o rastro E manda a corda A trança voa E ela confia no braço A mulher campeira Conquistando o seu espaço A trança voa E ela confia no braço Lá vem a mulher campeira Conquistando o seu espaço E me diz que não é a mulherada Chegando Chegando Elas dominam né Mas a última palavra É a nossa né Sim senhora Sim senhora E vamos tocando O gai inteiro Firme no compás A trança voa E ela confia no braço A mulher campeira Conquistando o seu espaço A trança voa E ela confia no braço Lá vem a mulher campeira Conquistando o seu espaço Ela só adora Estatua viva do presente A pronunciar os novos tempos Que virão Persegue o sonho Que gala pra frente Alma de bronze E das mulheres nesse céu Pode dar tampa Que tá ela preparada Meu coração que foi laçado Me atropela Marca dez pontos Porque a mala tá cerrada Eu é que sei Que ninguém laça mais que ela A trança voa E ela confia no braço A mulher campeira Conquistando o seu espaço A trança voa E ela confia no braço Lá vem a mulher campeira Conquistando o seu espaço Pode dar tampa Que tá chegando A mulherada do laço Pode dar tampa Que tá ela preparada Meu coração que foi laçado Me atropela Marca dez pontos Porque a mala tá cerrada Eu é que sei Que ninguém laça mais que ela A trança voa E ela confia no braço A mulher campeira Conquistando o seu espaço A trança voa E ela confia no braço Lá vem a mulher campeira Conquistando o seu espaço A trança voa E ela confia no braço A trança voa E ela confia no braço Lá vem a mulher campeira Conquistando o seu espaço E vamos fechando as porteiras Moçada Que tal, tchê? E agora a Santa Rosa conta com mais uma unidade da Rede Sim O Santa Rosa Centro Um posto com estrutura moderna Uma excelente loja de conveniência Área exclusiva para a troca de óleo do seu veículo E o atendimento Que só a Rede Sim tem Se você estiver em Santa Rosa Ou região Venha conhecer esta unidade Sim, sua casa no caminho Amigas e amigos Quem fala é Mano Lima Amigo de vocês Eu hoje estou apoiando a Cusco Porque é uma empresa que está investindo em qualidade e autenticidade Procurando levar ao gaúcho Aprenda e o peão Aquilo que existe de melhor A Cusco trabalha com facas Boné Bombachas Cuias E tantos outros artigos gaúchos Cusco você encontra das melhores lojas do ramo Utilize produtos Cusco Esse eu recomendo Tem qualidade e procedência Há 65 anos A Carbone vem entregando soluções Do campo até a tua casa E a Iveco faz parte dessa história Venha conhecer a Carbone Iveco De passo fundo Carbone De mãos dadas Com o futuro E estamos de volta Com o programa de campo e alma Pois é Tu estava dormindo Tu bota preguiçoso Parece eu Tu bota preguiçoso Tu acordou com o Gaitaço O Gaitaço hoje aqui Com a Graciele de Souza E o grupo Flor de Mate Tietê Tu já está nos seguindo Lá nas redes sociais Ainda não A produção Ela não quer que eu esqueça De falar o seguinte Tu já nos segue No TikTok Já te inscreveu É seguiu Se inscreveu Não sei como é que é o negócio Mas vai lá no TikTok Tu vai ver que está crescendo O canal nosso Muito obrigado O TikTok está indo muito bem O pessoal está gostando Do videozinho Curta aquela história toda Então tem o Facebook Tem o Instagram Do programa de campo e alma Do apresentador Fábio de Oliveira De vez em quando A gente paga Paga Tu quer Me segue lá Que eu tenho mais uma faca De presente Vou falar com o cara da Cusco Lá ele vai mandar para vocês Olha aí Que coisa boa Graciele As redes sociais Como é que está Graciele de Souza Oficial no Instagram Página também Fanpage Vocês podem curtir Toda semana Tem um vídeo novo No canal do Youtube Graciele de Souza Oficial Não te perda É agora Mas faz agora Que depois pode esquecer Se tu é meio duro Pega para o seu sobrinho Para o neto Para o filho Vai lá E te inscreve No canal Isso ajuda bastante Não esquece No Youtube Lá tu te inscreve Ativa o Sincero E naquela setinha Que diz Vira a direita E tu manda Compartilha Para o mundo inteiro Até para o planeta Estou sabendo Que em outros lugares Já estão assistindo Exato E sabe o que é bom também Fábio O pessoal que está assistindo Faz uma selfie Posta lá nos stories E marca o campo Marca De campo e alma Marca o Brasil sem fronteiras Isso é coisa boa Isso ajuda muito Eu quero mandar um abraço Para uma pessoa toda Especial Dona Elisa Amara A mãe da Graciele Tu não assistiu O Brasil sem fronteiras Tu quer dar um monte De risada Além de ver Boa música Uma apresentação Tu vai conhecer A Dona Elisa Amara Um abraço Um beijo grande Para a senhora Gente Vamos de marca Para aqueles preguiçosos Que levantaram agora Já estão na segunda parte Do programa Mas com certeza Já que tu falaste Na minha mãe Uma pessoa que eu me espelho Muito Uma baita de uma gaiteira Acordeonista de primeira Sempre me dando força Em épocas de pandemia Estivemos lado a lado Fortalecendo sempre Toda a família Gostaria de oferecer A próxima música a ela A todas as mulheres Que estão assistindo Inclusive A tua querida companheira Dona Vera Que está também Curtindo com a gente Mulheres Aquelas mulheres Que tem o poder E cada uma sabe Onde encontrar o seu Linda marca A todas as mulheres Guerreiras Forte Aquelas mulheres Que aguentam o tranco Estão sempre Com um sorriso Trazendo nos olhos A doce mistura De garra e ternura Que é tão evidente Lá vem a figura Da mulher moderna Que ama e governa A vida da gente Embora enfrentando a ignorância E a intolerância Que vem do machismo Sempre vai à luta Buscar seus direitos Que os preconceitos Jogarão no abismo Ela é quem sabe Como é que se faz Um mundo de paz Como a gente quer E quem não enxerga O que ela ensina É quem discrimina O poder da mulher Ela é quem sabe Ela é quem sabe Como é que se faz Um mundo de paz Como a gente quer E quem não enxerga O que ela ensina É quem discrimina O poder da mulher Oh, mulheradas Mulheres que se garantem Essas eu boto fé Que seria de nós Sem elas, né, Tchê? Ah Exatamente Mulher é a força Da família unida Que protege a vida De todo o país E pela coragem Que nos fortalece A mulher merece Ser muito feliz No campo, na rua No lar ou na praça Enfrenta a desgraça E nunca desiste Sem ela o homem Não existiria E a terra seria Só um planeta triste Ela é quem sabe Como é que se faz Um mundo de paz Como a gente quer E quem não enxerga O que ela ensina É quem discrimina O poder da mulher Ela é quem sabe Como é que se faz Um mundo de paz Como a gente quer E quem não enxerga E quem não enxerga O que ela ensina É quem discrimina O poder da mulher 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 Essa marca é linda Lembro da primeira vez que eu vi Tu cantando Junto com o Volmir Foi lá em Santo Ângelo Na inauguração da F.O. Produções E antes disso Nós já tínhamos feito a abertura Uns dias antes Acho que foi Do show do Sérgio Reis Exato Coisa boa a gente poder lembrar das coisas E hoje por coincidência Logo de manhã cedo Antes de nós virmos pra cá Pra você estar tendo Esse programa maravilhoso Que tá assistindo em casa Me acordei do nada Cantando uma música Que eu cantava com o Volmir Na época O que eu fiz Pra você ficar assim Lembra? Ah, linda Que era uma música Que era pros casais E do nada Eu acordei cantando essa música Por quê? Porque nós íamos nos encontrar hoje Então algo aqui Está presente entre nós Tenho certeza É verdade Tenho certeza E falando nisso Eu quero Tu vê Tudo São coisas que Uma coisa soma a outra Exato Esse sábado é um sábado especial também 9 de julho hoje Aniversário do meu filho Mais novo O Júlio César Não mandei no começo do programa Um abraço Tu vai dizer Mas o pai é esquecido Não é esquecimento É tanta coisa que vem acontecendo São tantas emoções Como diz Roberto Carlos Mas é um momento especial Porque Tchê Aniversário Aniversário Comemorando Estar fazendo um programa desse Juntamente com a Graciele Que o Júlio conhece Sabe Como foram as coisas Como foi difícil chegar Até esse momento aqui Estar na Band Estar aqui como apresentador Levando a nossa cultura Fica aqui meu abraço Meus parabéns aí pro Júlio Então uns parabéns lá pro Júlio Um beijo pra ti Felicidade Muitos anos de vida E sabe que teu pai É um baita guerreiro Um baita de um exemplo Pra te seguir sempre Agora Toda essa conversa Me deu uma fome Vai lá Tu sabe que tem Tem um momento especial Só que assim Eu digo pra vocês Eu vou chamar O nosso gaiteiro Cozinheiro Mas eu nunca comi Uma boia que ele tenha feito Capaz O Fernando Muito menos Ninguém Na verdade Isso aí é aquela coisa Mas eu vou chamar O quadro igual Uma hora vai sobrar Pra nós Então com vocês aí O quadro da Cozinha Campeira Com o gaiteiro Cozinheiro César Filho A cada palavra doce Que o coração Pensa em te falar A cada sorriso lindo Nossas fotos Me faz lembrar Buenas Fábio Buenas pra você Telespectador Do programa De Campo e Alma Hoje nós vamos preparar Uma cuca recheada Está começando o quadro Cozinha Campeira Primeiramente nós vamos fazer A esponja da massa Então você vai pegar Uma xícara de farinha de trigo Três colheres de açúcar E uma colher de fermento biológico Nós vamos misturar Estes ingredientes Com uma xícara de leite morno Agora é só deixar descansar Por aproximadamente Trinta minutos Uma hora Até dobrar de tamanho Pro recheio eu vou utilizar Banana Nata Açúcar Canela E mais raspas De noz moscada Agora vamos misturar Os demais ingredientes O açúcar Uma pitada de sal Nata Banha derretida Três ovos Por isso eu digo Volta Agora é só ir completando Com farinha Até dar o ponto Fazenda Pro nosso campo Entenda que a nossa história Não chegou ao fim Volta pra mim Coloca raspas de noz moscada Vamos espichar essa massa Nossa história Não chegou ao fim A cada palavra doce Que o coração pensa em te falar A cada sorriso lindo Em nossas fotos Me faz lembrar Do quanto eu era feliz Naquele tempo Vamos pra farofa Nela nós vamos utilizar Margarina Açúcar Canela Noz moscada E farinha Era o que eu sempre quis Fui feliz Fui feliz Vai colocando farinha Até dar o ponto Das bolinhas aí De acordo com o seu gosto A gente vai pincelar o ovo na massa E grudar essa farola Entenda que a nossa história Não chegou ao fim Deixa crescer até dobrar de tamanho Mais ou menos por uma hora E é só colocar no forno Por mais ou menos 50 minutos E está pronta a nossa receita de hoje Esse foi o nosso Cozinha Campeira Nos vemos na semana que vem Está contigo aí, Fábio Nossa história não chegou ao fim Vida longa pra ti, Pia Que coisa bagual Continue com esse quadro maravilhoso Eu, Cozinha Campeira E convido os amigos Se tu lembrar, convido os amigos Nós vamos com toda certeza lá Comer uma abóia especial feita por ti Falando em parceria Falando em amizade Não podemos esquecer dos nossos patrocinadores Ultragás A maior distribuidora de gás do Brasil Sim, rede de postos Também é a maior rede de postos E de lojas de conveniência do Brasil Sim, sua casa no caminho Carboniveco Também é a maior rede de concessionárias do Brasil Que vende a marca de caminhões Iveco Tieto já conhece o caminhão Iveco Caminhão robusto, econômico Baixo custo de manutenção Tu precisa conhecer Cusco artigos gaúchos Vestindo os gaúchos dos pés à cabeça De norte a sul do Brasil Tá vendo essa bué na faca aí Tieto, aquela faca do Mano Lima Esse dia eu me enrolei num arame farpado lá E eu digo, e agora? Puxei a faca da bainha Tinha um alicate na faca Oi, Tieto Cortei ali Saí, tive que umas três horas Olhando o que eu ia fazer Manhando assim, né Que nem vaca atolada Olhando pro longe Digo, mas achei a faca Tinha um recurso O que achou, Marco? Um recurso na faca Então assim, os artigos da Cusco Tieto, precisa entrar no site lá Ou senão tu acaba encontrando Nas melhores lojas do ramo Eu vou dizer uma coisa Que o Volmira Martins Costumava dizer, né Gostava de dizer, né O programa é mais curto Que coice de porco Que tapa de anão E que o braço do Regis Marcos Que coisa vagual O doutor Edson complementou Disse, não, mas ali Tem fundamento naquele gaiteiro, né Che? É, é, é Tu lembra disso ou não? Verdade Ah, só memórias boas Que bom Que coisa boa Graciele O programa de Campeão Primeiramente Agradece a você A toda a tua banda Vim pra cá Se deslocar Mostrar o teu trabalho Obrigada, Fábio Eu que fico feliz Mais uma vez Obrigada a você em casa Que tá assistindo Que fortalece a cultura Cada vez mais E a ti, Fábio A toda a tua produção Gratidão a todos vocês Sabe que vocês já moram No nosso coração também Faz tempo Como é que é o Brasil Sem Fronteiras? É toda terça-feira Toda terça-feira A partir das 20 horas Sempre com uma boa música ao vivo E aquela risada Que não pode faltar, né Não pode faltar Com certeza Então, meus amigos Tu já sabe Sábado que vem Se o patrão velho dos céus Assim permitir Eu vou te esperar De mata e pronto E para fechar As porteiras musicais Do programa De Campo e Alma Com vocês Graciele de Souza E o grupo Flor de Mate Permisso, minha gente linda Buenas noite, gente buena Num floreio bordoneado Na emoção da cantilena É uma honra pra mim Chegar de mansinho assim Com esta milonga morena Venho cantar Venho cantar Venho cantar pros amigos E atar novas amizades Com estes tauras do campo E os festeiros da cidade Onde vou chego cantando Alegrias vou semeando E ao partir deixo saudade Milonga morena linda Uma amiga Uma amiga que te digo Tu és minha alma gêmea Meu capricho, meu abrigo Se estou triste Ela entristece Quando alegre Ela aparece Fazendo festa E canta comigo Qualquer gaúcho do pango Se achegue E canta comigo Porque o meu nome É Milonga Morena é meu apelido Este é meu nome de guerra Morena da cor da terra Deste meu pango querido Qualquer gaúcho do pango Se achegue E canta comigo Porque o meu nome É Milonga Morena é meu apelido Este é meu nome de guerra Morena da cor da terra Deste meu pango querido Grande Alton Saldanha Um abraço, meu querido Que milonga, Oxi Uma milonga serena Morena Uma de lua Que enfeitiça e envenena A paixão de uma xirua E nesse cantar desfólio A poesia dos meus olhos Semeando rimas na rua Milonga para o silêncio O pra larido das palmas Pra cantar sorvendo Uma antes Pra sonhar em noites calmas Na imensidão dos recordos A milonga espanta os medos Destes mistérios da alma Milonga, morena linda Uma amiga que te digo Tu és minha alma gêmea Meu capricho, meu abrigo Se estou triste ela entristece Quando alegre ela aparece Fazendo festa comigo Qualquer gaúcho do pago Se achiga e canta comigo Porque o meu nome é milonga Morena é meu apelido Este é meu nome de guerra Morena da cor da terra Este meu pago querido Qualquer gaúcho do pago Se achiga e canta comigo Porque o meu nome é milonga Morena é meu apelido Este é meu nome de guerra Morena da cor da terra Deste meu pago querido Este é meu nome de guerra Morena da cor da terra Deste meu pago querido Este é meu nome de guerra Morena da cor da terra Deste meu pago querido yanости Música 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 Música